Música Primeira leitura Livro do profeta Isaías Alegre-se a terra que era deserta e intransitável Exulte a solidão e floresça como um lírio Germine e exulte de alegria e louvores Foi lhe dada a glória do Líbano O esplendor do Carmelo e de Saron Seus habitantes verão a glória do Senhor A majestade do nosso Deus Fortalecei as mãos enfraquecidas E firmai os joelhos debilitados Dizei as pessoas deprimidas Criai ânimo, não tenhais medo Vede, é vosso Deus É a vingança que vem É a recompensa de Deus É Ele que vem para vos salvar Então se abrirão os olhos dos cegos E se descerrarão os ouvidos dos surdos O coxo saltará como um servo E se desatará a língua dos mudos Os que o Senhor salvou Voltarão para casa Eles virão a Sião cantando louvores Com infinita alegria Brilhando em seus rostos Cheios de gozo e contentamento Não mais conhecerão a dor e o pranto Palavra do Senhor A primeira leitura deste domingo Pertence ao gênero profético apocalíptico O profeta Isaías recorre a essa linguagem simbólica Descrevendo os últimos combates do Senhor Deus Particularmente com Edom E a vitória definitiva do povo de Deus O texto pode ser chamado de Hino da Alegria Destinado a reavivar a esperança E o ânimo daqueles que experimentaram o exílio O motivo dessa grande alegria É que Deus fará justiça A aqueles que foram conduzidos ao cativeiro O profeta aponta para os sinais da própria natureza Eles indicam que algo muito bom Está para acontecer Assim como Com a chegada de nova estação A natureza se enfeita com a florada Assim deve ser com Israel Que se prepara para a ação libertadora de Deus Na chegada da primavera O deserto e o descampado São chamados a se revestir de flores E de vida abundante As flores das mais variadas cores e espécies Manifestam a intervenção favorável do Senhor Esse cenário alegre É símbolo do que acontecerá com o povo Deus vem para mudar a sorte De seu povo sofrido Toda essa descrição Da magnificência das plantas É a imagem da beleza Da glória de Deus Que em breve se manifestará Pois somente Ele É capaz de fazer brotar vida Onde há desolação e morte O profeta dirige palavras de ânimo E encorajamento À comunidade dos fiéis O povo não deve baixar a cabeça Diante da situação desoladora Mas se unir Seguindo o exemplo da natureza E o resultado da ação transformadora do Senhor Será que os cegos irão recuperar a vista Os surdos ouvirão E o coxo não apenas andará Mas correrá Saltará como um servo O mudo não só falará Mas irá cantar de júbilo Esses são alguns dos sinais De que Deus transformará totalmente a sorte de seu povo Pois Ele oferece vida em abundância para todos O que é 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 o que Legenda Adriana Zanotto